O grande poeta brasileiro, Geraldo Vandré Deu tudo pela nossa liberdade Fica mal com Deus, quem não sabe dar Fica mal comigo, quem não sabe amar Fica mal com Deus, quem não sabe dar Fica mal comigo, quem não sabe amar Pelo meu caminho vou, vou como quem vai chegar Quem quiser comigo ir, tem que vir do amor, tem que ter pra dar Vida que não tem valor, homem que não sabe dar Deus que se descuide dele, o jeito a gente ajeita dele se acabar Vida que não tem valor, homem que não sabe dar Deus que se descuide dele, o jeito a gente ajeita dele se acabar E fica mal com Deus, quem não sabe dar Fica mal comigo, quem não sabe amar Fica mal com Deus, quem não sabe dar Fica mal comigo, quem não sabe amar Pelo meu caminho vou, vou como quem vai chegar Quem quiser comigo ir, tem que vir do amor, tem que ter pra dar Vida que não tem valor, homem que não sabe dar Deus que se descuide dele, o jeito a gente ajeita dele se acabar Vida que não tem valor, homem que não sabe dar Deus que se descuide dele, o jeito a gente ajeita dele se acabar Pasões ganadas pelo SK, O tempo em:"paô". É uma semana que vai chegar